Fala galera do YouTube, pessoal que nos acompanha aí no Que Que É Isso Na TV, no nosso canal no YouTube. Quero primeiramente agradecer todas as visualizações, todos os comentários, todas as críticas, todos os elogios, todas as dicas, certo? A gente sempre tá acompanhando, tô aqui em nome de toda a equipe, Que Que, Zuzu, Dona Irene, Thiago, Thalita, Liliane, todo mundo. Então, quero avisar aqui a vocês que estão reclamando pela falta de vídeos, pelos poucos vídeos durante a semana, né? É porque a gente tá passando nesse período de julho comemorando os três anos do Que Que É Isso, né? Que foi dia 4 de julho, então cada domingo desse mês aqui na TV Mossoró, todo domingo, duas da tarde, tem um programa. Então a gente tava revendo alguns vídeos e pra não repostar esses vídeos, a gente preferiu só colocar o que foi, o que vai ao ar inédito aqui na TV, né? Portanto, a partir da próxima semana já é agosto, então a gente vai retornar com a quantidade de vídeos maiores, com Zuzu, com Dona Irene, certo? Amanhã já tem aulas da Dona Irene, que foi ao ar hoje, já tem quadro novo que a gente estreou hoje também. Quero agradecer a vocês pelas críticas, pelos elogios, pelas dicas que vocês enviam. Sempre é bom elogio, mas as críticas são... é o ponto-chave, faz esforço pra tentar melhorar mais e mais. Então, quero agradecer a paciência, certo? Quero pedir mais um pouquinho de paciência, que próxima semana volta tudo ao normal. E próxima semana, aliás, próximo mês, tem novidade que é a Foi Sem Querer Querendo, próxima novela do Que Que É Isso na TV, uma continuidade de Foi Sem Querer. E antes de vocês reclamarem, cadê o capítulo do Mistério da Escolhidão? Cadê o último capítulo, o vigésimo oitavo? Só explicando a galera, não tive essa oportunidade, só a galera do Facebook que sabe, já expliquei por lá, mas por aqui vou explicar. A gente gravou esse capítulo, foi ao ar aqui na TV Mossoró, foi em HD, só que a gente perdeu esse arquivo em HD. Então, a gente quer recuperar ele, se não conseguir, a gente vai pegar o material da TV, né? O programa decidir aí cortar só essa parte, como a TV não é em HD, vai ser em SD mesmo, certo? Postado pra vocês em breve. Se não conseguir também esse arquivo lá da TV Mossoró, vamos regravar esse capítulo pra vocês, pra não ficar devendo, tá certo? Já faz bastante tempo, então antes de colocar Foi Sem Querer, Querendo no ar, primeiro capítulo que sai em agosto, vamos postar pra vocês o último de Mistério da Escolhidão, que já faz bastante tempo. Agradecer a paciência, mais uma vez, pedir que vocês continuem mandando sugestões, críticas, tudo, elogios também. E também pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhem nossos vídeos, certo? Eu agradeço sempre quando vejo lá alguém mencionando, compartilhando, tá bom? Procura a gente no Facebook e nos segue, já que o perfil do programa tá lotado. Segue lá, que a gente mantém contato da mesma forma, via mensagem. E é isso, muito obrigado, obrigado, obrigado. Tô falando em nome de toda a equipe, certo? O KK, Zuzu, Dona Irene, todo mundo, sabem do carinho enorme que vocês têm pela gente, tá bom? Sempre a gente tá passando pras véias, pras nossas véias, as mensagens que vocês enviam, certo? Beijo, e em agosto tem novidade do KK é isso pra vocês.